Em momento de recuperação no Brasileirão, o Remo vai ao sul do país para enfrentar o Brasil de Pelotas com o objetivo de permanecer no G8 da competição. O duelo está marcado para este sábado às 19h, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a Super já reuniu os titulares do esporte para mais um show de informação. É neste sábado, a partir das 19h, Índio Xavante vs Leão Azul. Aqui, onde o futebol está na cara. Oferecimento à Vistão, o menor preço à vista. TCA Esportes, onde você encontra a sua camisa oficial do time do seu coração. Na Travessa Padre Eutico 392 Comércio. Siga no Instagram, arroba TCA Esportes PA. WhatsApp 993337725. No supermercado mais barato, tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Droga Norte, a mais barata do Pará. Sapataria Paraibana, o melhor da moda aos seus pés. A Província do Pará. Acesse a provínciadopará.com.br e fique bem informado.